Eu sou a Nibdei e hoje é dia de falar a respeito dos livros lidos. Em janeiro de 2023, os primeiros livros lidos do ano. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e lembrando que se você comprar qualquer coisa no site da Anjo, comprando pelo meu link que tá aqui na descrição, você me ajudou com uma pequena comissão, não paga nada além por isso. E é uma forma de apoiar o meu trabalho aqui nas redes sociais totalmente de graça. Like, comentário também ajuda demais, tem link dos meus livros publicados na Anamos e também de todas as minhas redes sociais. Mas agora chega de conversa e bora falar a respeito dessas leituras. E a primeira leitura foi Leis da Riqueza, da Vanessa Bolsa. Eu li lá no Kindle e, gente, eu tava passando por um momento de muita ressaca literária, aquele momento em que nada deslanchava, então eu resolvi pegar um livro de não-ficção. Vocês sabem que eu gosto muito de Leis da Atração, tenho vários livros a respeito, então quando eu vi esse livro, ele era bem curtinho, eu falei, vou dar uma chance. Acho que ele tava disponível no Prime, depois confere lá, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E a Vanessa Bolsa, ela traz uma linguagem muito simples, muito fácil. Eu gostei, consegui concluir. Já era lá pro dia 7 de janeiro, quando eu consegui realmente ler um livro totalmente. Depois, em seguida, eu li como o judaísmo pode mudar a sua vida. E, gente, esse livro vem, tipo, várias passagens, assim, de ensinamentos que o autor teve ao longo dos anos com o judaísmo. Eu marquei alguns aqui que eu gostei e tem até vídeo também falando a respeito desse livro. Foi o primeiro que eu comprei, o primeiro livro físico que eu comprei em 2023. Vocês sabem que eu tô naquele projeto de comprar de um a dois livros, ler e só então comprar, né, outro livro. Então, esse foi a primeira compra de 2023. Em terceiro lugar, eu li o Feiticeiro e a Sombra e esse livro é maravilhoso. Também foi outro que me ajudou a sair da ressaca literária. Porque, veja, essas duas primeiras leituras foram de livros de não-ficção. Eu não tava conseguindo embarcar numa história de ficção. E aí, quando eu peguei esse Feiticeiro e a Sombra, logo de cara, eu já vi que eu ia conseguir concluir. E foi muito bom. Eu, inclusive, gravei resenha aqui no canal, porque esse é um daqueles livros que vocês votaram pra entrar na minha tibiar. A Cura Através dos Números é outro livro da Vanessa Bolso. Aqui, ao contrário do outro que era sobre lei da atração, nós temos os códigos Grabovoi. E eu gostei, achei bem interessante. É uma leitura super rápida pra quem quer saber mais a respeito do assunto. Também tava disponível no prazo. Continuando com as leituras no Kindle, eu li As Boas Mulheres da China e tem vídeo aqui no canal. Porque, gente, que livro necessário. Mas muito difícil. Não é um livro que eu indico pra qualquer um. Ele é muito pesado mesmo. É aquele livro que você lê, assim, com o estômago revirando, de pensar que algumas coisas... É de desacreditar da humanidade. Nós temos a Xin Han, que é radialista, e ela vai contar em cada um dos capítulos a história de alguma mulher. E aí, não só a história de uma mulher. Várias mulheres vão interligar ali aquela história. A própria história da família da Xin Han é muito, assim, é muito comovente. Todas são histórias reais, o que, né, mexe muito mais com a gente. E é daquele momento da revolução cultural na China, todas aquelas perseguições, toda aquela censura. Então, se você gosta de livros desse jeito, eu super recomendo. Mas já vou avisando que nenhuma resenha que eu vi me preparou pro que vinha pela frente. Daí, eu peguei Marco Zero. Essa foi uma releitura. Eu amo esse livro, eu acho muito bacana. Tem algumas passagens que eu, inclusive, marquei. Eu marco livros de não-ficção, sabe, gente? Livros de ficção mesmo, eu não gosto de marcar de jeito nenhum. Esse daqui também é a respeito de lei da atração, mas especificamente a respeito do Rouponopono. Esse é o mesmo autor de Limite Zero. Eu li o Limite Zero no Kindle, depois eu comprei esse daqui, que é a continuação, e gostei bastante. Em seguida, outro que eu comprei esse ano, que é Primeira Guerra, história ilustrada em 300 fotos. E são realmente várias fotografias que a gente vai ver aqui, e aí veio até com um marcador. E a gente vai ver a história da Primeira Guerra Mundial através dessas fotos. O que é muito bacana, porque você vê imagens reais ali dos soldados, de todos os acontecimentos, dos estragos, de algumas autoridades da época. Então, é muito interessante. A gente vê muito falar a respeito da Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, a gente vê muito pouco, mas eu gosto, eu acho interessante, então super valeu a pena. Orações Quânticas é o terceiro livro da Vanessa Bosque, que eu li esse mês. Vocês percebem que eu li muitos livros dela. Isso porque eles estão disponíveis no Prime Read. Quem tem assinatura Prime, tem disponível vários e-books que você pode ler totalmente de graça. Eu estava nessa vibe de Lei da Atração, inclusive a outra releitura do mês foi peça e será atendido da Esther Hicks. Eu amo, amo esse livro. Fiz várias marcações esse ano. Eu acho que é um dos melhores sobre Lei da Atração. Inclusive, eu quero até fazer assim, ó, um... Ah, é uma série de vídeos a respeito desse livro, comentando capítulo a capítulo. Então, se você gosta, deixa aqui nos comentários pra eu saber, né? Se vale a pena fazer essa série de vídeos. Daí, saindo dessa vibe de não-ficção, voltando pra ficção, eu li A Bela e a Fera nessa edição da Zahar, né? Os clássicos Zahar. Muito bonitinha essa edição, edição de bolso de luxo. Tem imagens, né, ao longo, imagens coloridas ao longo do livro. Aqui nós temos a história na versão original, na versão clássica. E aí tem umas outras versões aqui, a cronologia da vida da obra da autora. Achei muito bacana e vale super a pena, né? Eu gosto da história da Bela e a Fera. Em seguida, saindo desses livros pequenininhos, assim, eu resolvi pegar um livrão, que é esse daqui. As Memórias de Cleópata, a filha de Isis. Eu tô aqui tampando, né? A moça, porque ela tá sem a parte de cima do vestido. Esse livro, ele tem 400 e... deixa eu olhar aqui. 485 páginas, então um livrão. Vem aqui mapas, achei muito bacana, né? As Memórias de Cleópata, ver, assim, um pouco da história dela, como ela conheceu o Júlio César. Esse livro eu comprei num projeto social, né? Num Insta. E uma curiosidade a respeito é que provavelmente esse livro deveria estar em alguma biblioteca, porque ele tem, né, uma catalogação aqui e ele tem um carimbo que foi pago com a Lei Rouanet. Então, provavelmente, estava em alguma biblioteca. Não sei porquê, né? Tá aqui, ó, pago pela Lei Rouanet. Esse carimbinho. Não sei como que chegou nesse projeto, mas provavelmente foi doação de alguém. E aí chegou lá, né, nesse projeto. Eu comprei e não sabia, mas enfim, tá aí na minha estante. O próximo, o último livro que eu li no mês de janeiro foi também uma releitura. Perceba que esse ano vai ser de muitas releituras. Nós já começamos bem em janeiro. Já foi três releituras e foi belo desastre. Sim, eu li esse Chernobyl pela segunda vez. Inclusive, gravei vídeo aqui pro canal, porque eu acho que é muito bacana a gente reler livro, sabe? Ver como que a gente evoluiu, a nossa maturidade, o que a gente gostava no livro, se permaneceu, se a gente ainda gosta, enfim. Eu vou contar tudo no vídeo que eu gravei aí a respeito de belo desastre. Gente, eu só posso dizer aqui que é um Chernobyl. Ele é bem antigo, né, já tem um bom tempo que ele foi hype. Tem vários livros em sequência, é uma série, mas eu só li o primeiro na época e não quis adquirir os outros. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários quantos livros você leu no mês de janeiro. Você conseguiu ler algum livro bacana? Conta aqui pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.